Tô tendo que tomar chá pra dar uma sossegada Eu derrubei minha GoPro 1 na água e agora ela morreu E é com ela que eu capto o áudio Então segunda-feira eu vou ter que levar pro Dudacel Pra ver se ele salva aquela porra lá Eita Bom, ligou? Ligou Tá piscando Quando tá piscando não deve ser porque tá gravando, né? Porque quando grava ela pisca Então se tá piscando ou tá gravando É? É De quem é essa câmera? Quem adivinha? Bicho louco 61 Let's go grab In inglês, Addison You É isso aí Quando molhar, molhou Aí quando molhar o que você faz? É, desoxida Doval Careca é bom piloto E também é um bom desoxidador Desoxidador Ele te desmontou, ele desmontou a câmera Não conseguiu montar Montou os parafusos errados Ó aqui o que aconteceu Nossa Quando compara com os maiores lugares errados Varou a carcaça É isso aí, muito bom Parabéns, é assim que começa Tá certo Começou assim, né Samuquinha? Não, assim não Ele molhou Tava fazendo a barba dela E ela caiu Remolhou Desmontou, falei ó Tira a bateria Deixa sem Me traz Que eu arrumo pra você E eu apenas fiz uma desoxidação de leve Uma limpeza, né? Porque ela tava sequinha já Pouca oxidação Não oxidou muito Porque ele não ficou Pôndo a bateria Não ficou colocando no carregador Deixa lá Tenta ligar E vai Isso que fode Isso que ferra Quer tentar a sorte? Deixa uns 3, 4 dias aí Sem mexer Uns 3, 2, 3 dias já tá bom Aí ou depois Que estiver bem cedo Você tenta funcionar Aí se funcionar Funcionou Se não funcionar Não vai funcionar Aí você traz pra quem? Traz pra quem? Ah, acontece Um ponto duro É O certo é já levar logo pra lá, né? Ele só não me trouxe Porque não deu pra trazer Porque ele ia trazer Logo em seguida Mas não deu Aí ele trouxe hoje Mas ele deixou sem bateria direta, entendeu? Tá aí, tá testando Ah, só que ele desmontou Os fiozinhos da adulta solta, né? O microfone do áudio A gente já colocou tudo certinho no local É uma GoPro Hero 1 Não vai dar pra mostrar pra vocês aqui, ó Vai ter um cabrinho aqui Pra ligar o microfone externo E... E eu acho que alguém chegou Olha lá quem chegou Vamos ver, vamos ver Ô fio, e aí? Onde tá assim? Tá funcionando Tá? Só pra motivar Eu postei ela na fanpage Que eu fiz a cagada com a máquina, né? Terrubeu ela na água Sim E aí tipo, eu falei Pô, galera Vamos desejar melhoras Fazer aquela Fé Fazer força, né? Não, vai deixar, deixa, né? E aí, meu A galera fez Resou, tal Não sei aqui, ó Deu certo Ajudou, ajudou Mas é que ninguém veio aqui no... Então, tipo, agora É que ela tá melhor Então, as visitas vão acontecer de quinta-feiras, né? Certo Das... Sete às nove Da noite Se você quiser vir ver a máquina aí Ô, filhos, aí, ó Se você precisar Tá? Agora deixa ligado aí Então, põe, 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 põe Olha aí, filha da puta Tá funcionando Ô, caralho A daqui Boa A dica do secador deu certo Depois do arroz? Depois do arroz também É isso aí Então é por isso É isso que resolveu Mas o arroz tem que ser parboizado É, não vai... O arroz é parboizado Tio João É, ele chupa toda a água É, é isso aí Chupa tudo, né? Chupa Ele chupa bem Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você tem bateria da 3 mais? Não Meu, a minha volta, ó Tá indo rápido? Não Ela simplesmente alinha Aí você fala assim Putz, ela tá filmando Aí você para de olhar pra ela Aí quando começa o negócio me tirou Que ela vai lá, vou foda com ele Desliga Sozinha, desliga sozinha Dura o quê? Não tá durando uma hora? Uma hora Sério? Uma hora é... Sério, mesmo? Dez minutos Dez minutos, quinze minutos no máximo Porque assim, meu O que que eu fiz? Eu coloquei até um papel Porque às vezes eu acho que é a vibração, né? Ah, sim Então eu coloquei um papel atrás Melhorou? Ah, então eu não sei Tá desligando igual Mas assim, quando você faz essa Ela desliga? Não Não? Não, só não, tipo É que o café tava pesado Quando você põe na mesa da moto Tipo, eu coloquei um suporte na mesa Aí, acho que conforme vibra Ela desliga Ou esquenta Não sei E aí, meu Antigamente no peito funcionava, né? Eu colocava no peito Ela tá atualizadinha só? Acho que Você nunca atualizou? Não, quem fez foi a entrada É o Alfredo Faz tempo? Fez esse recente Recente? Então, tá Depois disso, não? Não, então Até que depois que ele fez a autorização Não sei o que ele fez Ela não sai, tipo USB Quando você precisa de ejetar Ela não dá pra ejetar Não tem mais a opção Então é uma rampa direta Uhum Esse aqui é do Serviço Secreto de São Paulo Já ouviu falar? Ah, sim Sei Já ouviu falar de pessoas do Serviço Secreto de São Paulo? Não Não, né? Serviço Secreto É, é por isso que é Secreto Mas é o seguinte Deixa eu ver Eu liguei no 54444726 Esse aí não pega a ligação Ah Vou ver te passar o que eu uso, pessoal Ah Esse aí é só pro WhatsApp do Tram Ah Aí O outro não liga a ligação Não, tá certo Você tem que tá certo, meu Eu tava assim Aí descobri essa porra Agora fica ligando direto Chamei do reserva, né Sim, sim Aí você quer cair a bateria É como se eu tivesse empurrido Aí eu fico só no Serviço Secreto, entendeu? Eu tenho tempo pra todo mundo Eu deixo sem empurra nenhuma Eu ligo, falo, tá, não sei o que, não sei o que Acabou, acabou, hein, mano Se eu quero esquecer de falar com a gente de foda-se Só amanhã Deixa eu calar Ô, mano, apresenta o Fabio da Hornet aí, caralho Aí, ó, lá, lá, lá Aí, ó Olha ele lá Aí Aí, mano Manda um salve Manda um salve aí, pô Até o próximo, vem Até o próximo Fui Olha lá, caralho, tá aí, ó Minha mulher falando Minha mulher falando Aqui não caiu Como é que tá aí no de jumenta? Cadê o cocavo que eu te dei, tá, Ricardo? Então, isso que eu tô procurando Eu lembro que eu concluí no próximo ano Não, mas foi isso mesmo que eu inunda 8, 1, 18, 38, 85 Se ainda confirmou comigo Eu perguntei pra ela Tá aí, né, de jumenta, esse crédito Aí, vem, vem Você pôs na outra Você pôs na outra Você confundiu no... Na outra não Isso é só minha te pegada A outra não fica me pedir essas coisas Não sei A outra é rica demais É ao contrário, né? Ela que põe pra você Eu vou registrar também que o Duda me fodeu Vendeu uma capa de vidro e não tem Agora eu tenho que colocar a capa normal Tá? Também nem tudo são flores aqui Né? É Pô, pensa só, agora eu vou levar a bateria dele E não devolvo mais Se eu não tô aqui, Duda, céu Então eu já me fode, não dá pra pôr nada Caralho Antes que fosse Você viu aí esses escândalos? Eu não posso, eu sou um casado, mas Tá se escando aí, se vocês quiserem Não dá, não sei a louco Já sofri muito, viu, vindo de carro pra cá Ô, irmão, você fica andando assim com a aba abaixo Assim, desse jeito aí, mano Já tinha enquadrado aqui agora Deixa ele Mano Se envolve ali, ó Se envolve ali, você vê, tem uma... Você namora alguma coisa, não? Tá solteiro? Ele é meio... Ele é meio, sabe? Você é doido? Ô, 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 vai pra cima ali Vai pra cima ali Olha lá, tá dançando todo mundo Você vai ter que encapar, tá ligado? Porque... Não é como é que é, né? Mas assim Vai pra cima Olha aí, ó Agora chegou o chefe, ó Opa Chefe, ó Quando você for limpar a corrente Aí você pega a mão, paninho E limpa lá Aí você fala pro seu filho Pra alguém que estiver perto Acelera Acelera, não, acelera Ah, tava ligado a moto? Isso, entendeu? Aí acelera Descefou o dedo Aí mostra aqui, pai, como é que fica Lúcio E arrancaram mais um pedaço Pra não nascer unha Mas olha o que nasceu Caralho Parece uma taturana, né, meu? Se você pintar de verde e amarelo Aí fica fazendo assim com ela Assim, ó Fica fazendo assim com o dedo, ó Na terra Quer falar?